colocado ultrapassando a equipe do Mirassol e agora vai com toda a moral do mundo para enfrentar o Vitória daqui 10 dias. Jair Ventura está falando conosco a partir de agora no Papo dos Técnicos aqui no Futebol da Band News FM com as Feras do Esporte. Jair, terceira vitória seguida do Atlético, parabéns pelo desempenho, pela conquista do objetivo. Podemos dizer que agora o Atlético é definitivamente um concorrente forte ao G4? Boa noite. Boa noite. Olha, eu venho falando desde a minha chegada, né, que o grande objetivo de eu ter encarado esse desafio foram a qualidade do meu elenco, as condições dadas aqui pelo nosso presidente, pelo ATS, e acreditar na força que com tudo isso que foi me oferecido a gente teria essa capacidade de chegar. Ainda está longe, mas está cada vez mais perto quando a gente encara cada próximo adversário como uma final de Copa do Mundo, a gente vem fazendo isso a cada jogo, né, terceira vitória consecutiva, uma marca importante. É o terceiro jogo fora do retorno, ganhamos dois, no turno ganhamos apenas um jogo em todo turno, então a gente já sai na frente do nosso retorno, que é esse do turno, para a gente ter um retorno espetacular, foi espetacular, Berson, que eu usei a palavra? Um retorno espetacular, para que a gente possa alcançar o pilotão lá de cima. Quanto mais próximo a gente vai entrando na briga, mas por enquanto ainda não estamos na cola deles, mas o objetivo fica mais perto a cada vitória. Temos um jogo de adversário direto em casa, aproveitar, convocar a nossa torcida do Dragão, que possa lotar, possa empurrar a gente todo minuto, para que a gente possa conseguir mais uma vitória, e assim sucessivamente estar cada vez mais próximo do nosso objetivo. Boa noite Jair, Felipe André da Rádio Bandeirantes, parabéns pela vitória. E Jair, o que você considera que foi o mais importante desde a sua chegada, para que o Atlético tenha conseguido essa sequência de bons resultados, essas três vitórias consecutivas, o que é a segunda vez que acontece em toda a competição? Bom, é uma junção de fatores, acho que não tem como especificar apenas um fator. É uma junção de fatores, as semanas, a gente tendo tempo de trabalhar, foi bom para fazer alguns ajustes, a gente começa a implementar um pouquinho da minha ideia, do meu modelo de jogo dentro dessa equipe, que já era muito boa, e a gente consegue botar algumas coisas, e a gente, quando tem tempo para trabalhar, como vai ser? Até a vitória é a tendência que a gente esteja cada vez mais forte coletivamente. Hoje eu falei para eles a importância do grupo, né? O Luiz, que acabou saindo do time, teve três jogos como titular comigo, acabou saindo do time, hoje entrou, fez um gol importante, recuperar esse atleta que é importantíssimo para todos nós. O banco de reserva, mais uma vez, foi determinante, o passe do Dudu para o gol do Luiz, enfim, mais um jogo sem sofrer gols, que era uma coisa que estava nos incomodando, nós tínhamos a pior defesa do campeonato, agora acho que o Landrina passa a ser a pior equipe do campeonato, a gente passa a ser um dos melhores ataques com mais dois gols, então muita coisa para ser comemorada, mas momentânea, porque hoje, passado meia-noite, a gente já tem que ficar saindo próximo adversário, já tem que sair vencer em casa, um jogo muito difícil, mas que com a certeza, com a nossa torcida voltando e nos empurrando, a gente fica muito mais próximo desse objetivo. Boa noite, Jair, Gustavo Ramos da Rádio Band News FM, parabéns pela vitória. Hoje o Atlético fez algumas mudanças na formação e também nas peças, em relação à vitória do último final de semana contra a equipe da Chapecoense. Qual foi a leitura, qual foi o pré-jogo do Jair para poder montar a melhor estratégia e vencer o Londrina nesta noite? O jogo é um campo que dificultava muito o jogo de construção, o jogo apoiado, o jogo esse que a nossa equipe tem essa característica de ter o controle do jogo com a posse de bola, mas uma posse objetiva, desde que a posse de bola, para mim, só interessa se a gente tiver profundidade, amplitude e ataque os passos progressivos. A posse de bola, tocando entre zagueiro e goleiro, não nos interessa. E a gente tem uma característica de um time muito técnico. E hoje a gente optou pelo jogo mais físico, principalmente pelo início do jogo, um jogo de primeira e segunda bola, um jogo de bola parada, que é a principal arma da equipe do Londrina, um campo que não nos permite ter esse jogo igual a que nós temos em casa, um campo muito irregular aqui. Então, a gente foi para o que o campo pedia. Por vezes eu vou fazer isso, entramos com um time mais físico, fomos gastando a nossa equipe adversária e soltando um pouco o keep progressivamente e conseguiu o resultado. Aqueles atletas que saíram do banco, a gente fica feliz que quando acontece isso, a gente começa a falar que foi a situação do treinador, mas na verdade não, são a importância de todos os atletas que eu sempre bato nessa tecla, que tem que estar preparados para entrar ou iniciar. Todos eles têm a sua importância. Então, a vitória de um grupo que me abraçou desde a minha chegada, de uma comissão que me abraçou desde a minha chegada, desde o golpeiro até o presidente, todos confiando na nossa comissão, que chegou aqui para ser apenas mais uma peça nessa grenagem que é atrás do Goianiense e que juntos possamos estar comemorando o nosso grande objetivo, que é o acesso à Série A, que dá onde uma equipe com a qualidade que a nossa tem, com a estrutura que é oferecida aqui, não pode estar ajudando a uma Série A. Jair, jogadores que vinham sendo criticados, como o Tubarão, o próprio Luiz Fernando, que vinha pressionado, se citou aí pela necessidade de gol, o Ayrton, que tem entrado bem, se aos poucos consegue recuperar esses jogadores. É isso mesmo ou tem mais coisa que esses jogadores podem apresentar na sequência da competição? Olha, eu acho que é um marco da minha carreira, por onde eu passo, a gente potencializar atletas, tirar deles o melhor. Tem sido assim em todos os clubes que eu passei. Aqui no Rival, ano passado, nós tivemos o vice-artilheiro da competição, da Série A, que foi o Pedro Raul. Teve o melhor momento da carreira dele, foi assim com o Roger, foi assim com outros atacantes. E a gente está brigando para que o culto possa ser um artilheiro. É a nossa prioridade? Não. Nossa prioridade é levar o atleta para a Série A, mas a nossa prioridade também é potencializar cada atleta, recuperar esses atletas que estavam sem confiança. Passei muita confiança para o Luiz, é um atleta que eu conheço bastante. Então, assim, passando confiança. E quando você tira, por vezes, é para preservar. É para preservar o atleta que não está vivendo aquele bom momento. Então, esse gol foi bom para dar mais confiança para ele. Assim como os demais atletas, eu trato todos os atletas da mesma maneira e, com certeza, a gente potencializando ele. A gente, com um coletivo muito forte, você consegue potencializar individualmente cada peça. E, Jair, até a sua chegada, o Atlético só não havia sofrido gols em dois jogos, né? Havaí-Ponte Preta. E nesses dois últimos jogos, Chapecoense-Londrino, o Atlético não sofreu gols. O que você pode falar do seu trabalho específico com esse sistema defensivo do Atlético? Que a gente sabe que sofreu muitos gols na competição, mas que deu resultado nessas duas últimas partidas. Olha, a gente, como eu sempre falo, eu priorizo todas as fases do jogo da mesma importância, só que a defesa era uma situação que estava nos incomodando, por ter uma das piores defesas do campeonato. A qualidade do nosso elenco, a gente não tinha como estar dessa maneira. Então, a gente conseguiu trabalhar, fazer alguns ajustes, né? Mais mérito dos atletas, enfim. A gente tenta só orientá-los para que eles possam render cada vez mais. E tem dado certo, deu certo nessas últimas duas partidas. A gente fica feliz, porque a defesa, nós paramos de sofrer gols, que era uma coisa que nos incomodava. E o ataque, como sempre foi desde o início da competição, um ataque que faz muitos gols. Então, a gente buscou esse equilíbrio. E conseguindo o equilíbrio, a gente está muito mais próximo de alcançar o G4. Último. Agora, Jair, pela frente o Vitória. Daqui aproximadamente 10 dias, né? Então, muito tempo de preparação. Como é que vai ser esse período de treinamento no Atlético, visando um dos líderes do campeonato? E o Atlético, agora nesse segundo turno, vai chegando à segunda melhor campanha. O que esses números refletem no dia a dia do clube? Confiança. Confiança para a gente trabalhar ainda mais. Confiança para os atletas. Que a gente sentia em algum momento que a bola estava um pouco queimando com a pressão. O próprio jogo da minha estreia, a gente sofre dois gols e tem que buscar. O jogo do Tombeiro, esse início, sofre dois gols e tem que buscar. Então, a gente estava sentindo essa pressão. Então, com as vitórias, com esse retorno, a segunda melhor campanha do retorno, nos dá confiança. Nos dá confiança de que a gente está no caminho certo. Nos dá confiança de botar a bola no chão e jogar o nosso jogo. Esse jogo que nós temos por qualidade dos nossos atletas. Então, cada vez vai dando mais confiança. E a gente vai encarar cada jogo como uma final de Copa do Mundo. Vai ser assim com a vitória. Pensar só na vitória agora para a gente fazer o nosso melhor. E assim, sucessivamente, a gente fica mais próximo de alcançar o nosso objetivo, que é o retorno à Série A. Obrigado, Jair. De nada. Boa noite, gente. Beleza, tá aí o técnico Jair Ventura. Jair Ventura, confiante nestes dez dias que tem pela frente o Atlético de preparação. De momento bom, o Atlético vai subindo na tabela de classificação na Série B do Campeonato Brasileiro. Jair Ventura falou aqui na Band News FM com as feiras do esporte. No Papo dos Técnicos, um momento Vedacil de Goiás para tudo o Brasil. Vedacil, orgulho do povo goiano. A máquina parou, precisou consertar. Vedacil, entre campo, tá resolvido, rapaz. Compa comando, mangueira, conexão. O Vedacil na jogada é só ligar que tá na mão. Serviço do bom, solução e vedação. Vedacil, Vedacil, de Goiás para o Brasil. Vedacil, Vedacil, de Goiás para o Brasil. Componentes hidráulicos é na Vedacil. Vedacil, Vedacil, de Goiás para o Brasil. Papo dos Técnicos.